Jogo dramático por 2 a 1, pode até empatar, quem sabe agora, capricha Adriano, olha o empate, goooool, pode até empatar, segunda posição, aí o Adriano vai tentar, daí Adriano, goooool Parte Adriano, sinistro gol, incrível, o sinistro do 19 anos brasiliano, o Flamengo, bateu Adriano, bateu colocado, goooool Robinho, 63 para Adriano, oh, queeland attending from Adriano, 2-0, just rattled it past, Foi pra cima do Jackson, passou, chegou Alexsiv, ele ganhou também, mas aí parou na marcação do cartão E o Galato Goal! Goal! 4-3, atenzione, Cadechi, estamos aos 25 metros, para para Adriano, pode ir em uma posição personal, se alhar, parte o seu tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, Adriano! Adriano! 44 segundos! Parte o sinistro de Adri, o tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol! I sete passos do Mamba! Adriano buscando espaço pela direita, a jogada fica manjada, porque o Adriano vai sempre cortar para o meio, sempre vai trabalhar na perna esquerda, goooooooool! É! Parte Adriano, o cara que é sinistro, o tiro, a gol, 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 a gol! Adriano, cortou para o meio, bateu Adriano, goooooool! É do Brasil! Agora, agora, a gol, 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 a gol! Olha o Adriano, dominou, dribou, limpo, chutou, golaço! Gol! A se eles são? Eles são, claro, isso é o mesmo que a gente faz. Adriano, derrota. Adriano, derrota. 2 gol no match. E 3-1, em frente Inter. Inter, sim. E aí, Antony. E agora, isso é o clássico de Adriano. Caccia de punição para o Inter com Recoba, que deixa ad Adriano subentrata a inizio de ripresa a Zemaria. Estraordinaria, a trajetória disegnada da Leite Ribeiro. Adriano protegge bem a palla, cerca de andarsene, espintora via de Amutene, cerca de andarsene Adriano. Buona l'azione Adriano, salta l'uomo, um segundo, atenção, salta o terceiro, Adriano, o tiro! E gol! 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 L'umero de Adriano! Viramite, 23! E gol! Tem a chance de puxar o contra-ataque. Vem o Ayrton. Adriano, Petkovic. Na frente o Petkovic pro Adriano, que bola Adriano por cima, que golaço! E gol! E gol! GOOOOOOOL! Lontano la difesa poi de Ron, mette via il pallone Adriano, contro piede, uno contro due, attenzione all'imperatore, salta il primo, attenzione, è uno contro uno, attenzione, è uno contro uno, attenzione, cerca di saltarlo, ne salta, arriva il secondo, il tiro! E gol, 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 e gol! Um contra um.